Bora falar de futebol? Baliza zero do Palmeiras nos últimos jogos tem nome, o Everton. Claro, não vou desconsiderar a melhora defensiva do time, inclusive vou abordar isso, mas quando a gente olha para o todo, quando a gente olha para o campeonato, o Palmeiras, nesse momento, ter a melhor defesa da competição, mesmo com tantas oscilações defensivas do time, é preciso dar mérito ao goleiro Alviverde. Inclusive, vou trazer e provar com números aqui, não só números, mas também momentos do Everton nos últimos jogos que mostram o poder de decisão desse goleiro nessa campanha do Palmeiras, nessa arrancada, como eu disse no vídeo de ontem, em busca do tricampeonato brasileiro. Num momento e numa sequência em que o time consegue baliza zero, consegue potencializar as suas peças de ataque, ser mais eficiente nas construções de jogada, ser mais eficaz nas finalizações, e também fazer com que o Everton trabalhe um pouquinho menos, mas trabalhe bem como tem trabalhado. Vou trazer aqui no detalhe, tanto números que provam a importância do Everton, quanto momentos que eu vou relembrar você, talvez você tenha esquecido de tanto jogo que você assiste por aí. Maravilha? Maravilha, mas antes, claro, eu quero conversar com você que está chegando agora no canal do Fragoso. Cada dia são mais de 100 inscritos, eu estou muito contente. Chega junto, espalha o canal do Fragoso para todo mundo. Para você que está chegando agora e não me conhece, prazer. Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa, claro, é uma delas. Ó, me dá uma moral? Eu quero chegar nos 100 mil inscritos logo. Então, clica no botão inscrever-se aqui embaixo. Me dá essa moral? Clica no sininho também, que é bem importante, tá? Quando você clicar nesse sininho, você vai ativar as notificações para os vídeos que eu publico aqui. Todo dia, às 7 da manhã, tem uma análise especial envolvendo algum tema importante da sociedade esportiva Palmeiras. Além disso, clica no like, nesse joinha que tem aqui embaixo e no botão do hype também. Esses dois indicam para o YouTube que o conteúdo é bom e ele manda para mais gente. Dá uma moral para mim? Evidente que eu espero um comentário seu depois do vídeo aqui embaixo, com uma sugestão, algo a se colocar, algo a criticar, algo a elogiar, concordâncias, discordâncias, enfim. Fique super à vontade, o espaço é todo... Opa! Às vezes a língua enrosca. Fique super à vontade, o espaço é todo seu e, claro, debata com a galera aqui embaixo também. Agora, sem língua enroscando, bora justamente para o tema do vídeo. Baliza zero do Palmeiras tem nome ao Everton. E antes de qualquer coisa, é bom relembrar que o Palmeiras viveu um momento difícil do Everton no início do ano. Eu, inclusive, entrevistei o Everton recentemente e conversei com ele sobre aquele momento difícil do início da temporada, em que ele realmente vinha passando uma certa insegurança ao torcedor, ao time, cometendo falhas, cometendo erros, oscilando. O que acontece com todos os jogadores. Só que ninguém havia se acostumado a ver o Everton sofrer com insegurança. E claro que quando o goleiro passa insegurança, é algo diferente em relação a qualquer outro jogador. Em comparação a qualquer outro jogador. É o último cara a defender a meta. É o salvador da pátria. É o jogador decisivo que pode usar as mãos. Então, claro que isso mexe com o torcedor. E mexeu com o Everton também. O Everton deixar de fazer parte da seleção brasileira virou um problema pra ele. Claro que o jogador sente, o jogador lamenta. O Everton não ganhou uma Copa do Mundo. O Everton não sentiu que o ciclo estava encerrado na seleção brasileira. Ele precisava de uma taça, não conquistou. E deixou de ser convocado. Isso pesa. E ele disse isso pra mim na entrevista. Ele falou que estava sentindo um pouco. O peso de não ser convocado mais. Talvez o fim do ciclo com a camisa da seleção. É o sonho de qualquer jogador. E isso fez com que ele oscilasse um pouco mais na temporada. No começo de ano, principalmente. E muita gente falou, ó, o Everton já era. Fim de ciclo. Acabou. Talvez essa galera aqui ache que é fim de ciclo do Everton não esteja acompanhando o que o Fábio tem feito no Fluminense. Não é mesmo? É um goleiro de mesmo nível. Ou até melhor. E o Fábio está com 42 anos de idade. O Everton tem 36. Então ainda tem muita lenha pra queimar. Oscilações acontecem. E veja só. Pra você ter uma ideia. O Everton, depois desse período, ele consegue ampliar uma sequência de jogos. Ele não vai pro banco de reservas. Que muita gente pedia. E ele passa a recuperar o psicológico e voltar a jogar tudo o que se esperava. Mergulhando justamente nesses pontos. Eu vou primeiro trazer aqui, pra você ter uma ideia, nos últimos jogos. Nos últimos cinco confrontos de campeonato brasileiro. Será que você aí do outro lado lembra a importância do Everton nesses jogos? Eu fiz um vídeo recente sobre o Flaco Lopes, aqui no canal do Fragoso. Falando dos gols decisivos do Flaco. São aqueles gols que não mudam só o placar. Tá 2x0, vai pra 3x0. Tá 3x0, vai pra 4x0. São gols que mudam o resultado de uma partida. Tá 1x1, vai pra 2x1. Sai de empate pra vitória. Tá perdendo de 1x0, sai o gol, empata. Sai de derrota pra empate. Esses gols, eles são mais difíceis de se fazer. Porque, de um modo geral, na tomada de decisão, o seu psicológico tá mais tenso. Não tem nada decidido no jogo, você não tem uma vantagem a seu favor. Isso não desmerece, inclusive, os gols que ampliam o placar, tá? Esse ponto científico, que é inclusive realmente estudado, tem mais a ver com a dificuldade de colocar uma bola na rede no momento em que você está mais tensionado. por conta do contexto do placar. Então esse gol é ainda mais valorizado. Atacantes que fazem gols decisivos são ainda mais valorizados. O goleiro também é muito valorizado quando faz defesas em momentos decisivos. É o caso do Everton. Vamos lá, o Palmeiras saiu de eliminações duras e precisava arrancar no campeonato brasileiro. Veja só, contra o São Paulo, inclusive, em meio a essas duras partidas de mata-mata que o Palmeiras disputou, 0x0 no placar no Allianz Parque. Jogo tenso. E o que acontece? O Everton faz uma defesaça num chute do André Silva dentro da grande área. Defesaça. Canto esquerdo, ele pula, se estica, a bola rasteira, vai buscar. Imagina se o São Paulo abre o placar naquele momento. Como poderia mudar o ambiente? Como poderia mudar a confiança? De um time que já vinha de uma derrota do Rio de Janeiro para o Botafogo, por exemplo. O Everton impediu que isso acontecesse. Vamos avançar um pouco mais? Contra o Atlético Paranaense. O Palmeiras jogando fora de casa, abre o placar, e aí o Canóbio entra na grande área e tem uma finalização cara a cara com o Everton. Ele faz a defesa. Se o Atlético empata naquele momento, poderia mudar o ambiente. Poderia mudar a confiança dos jogadores do Atlético. Poderia mexer um pouco com a confiança dos jogadores do Palmeiras também. E ele impede. Vamos avançar um pouco mais. Mas contra o Criciúma, Áfragos, mas contra o Criciúma foi 5x0. Como que você vai citar? Vou. Vou porque o 5x0 é uma construção que não começou do 4x0, não. O Palmeiras abre o placar, 1x0. É melhor do que o Criciúma. Só que o Patrick de Paula tem uma oportunidade de empatar que ele próprio cria numa finalização fantástica da intermediária. E o Everton vai buscar com uma ponte maravilhosa. numa defesaça, de extrema dificuldade. Ele vai buscar. Se o Criciúma empata 1x1, talvez arrefecesse um pouco os jogadores do Palmeiras, mexesse um pouco mais com a confiança, com o próprio ambiente. É fato. São defesas decisivas. Não para por aí. Contra o Vasco, já que muita gente aqui nos comentários, eu sei que nem vai esperar acabar o vídeo, já vai colocar aqui, né? O Fragoso está valorizando a defesa do Everton num jogo que foi 5x0. E contra o Vasco? O Palmeiras vence o Vasco por 1x0. E o Everton é personagem central. Porque, mesmo o Vasco sendo pouco criativo, ele chega em duas oportunidades muito claras. No primeiro tempo, o David solta um foguete muito parecido com o foguete do Patrick de Paula. E o que acontece? O Everton vai buscar numa ponte maravilhosa atenção, foco, velocidade e reflexo. Impede o empate. Num jogo que, no primeiro tempo, o Palmeiras tinha bastante controle. Mas, numa finalização feliz de um adversário, tudo poderia ruir para o Palmeiras. E o Everton impede que isso aconteça. No segundo tempo, apesar do Palmeiras conseguir impedir a defesa do Palmeiras, muito mais sólida do que em outros tempos, conseguir impedir finalizações mais perigosas do Vasco, não impediu cruzamentos, muitas vezes, deu o controle da bola ao Vasco na gama, baixou suas linhas e não conseguiu contra-atacar. Em meio a isso, o Vasco conseguiu uma chance claríssima num cruzamento que veio da direita do Pulmita para o Verrete cabecear. Verrete que é o segundo melhor cabeceador do futebol brasileiro hoje. Mais eficaz. Está atrás apenas do Flaco Lopes. E o Everton faz uma belíssima defesa de reflexo, bem colocado. Impedindo o gol de empate mais uma vez. O jogo acaba 1 a 0. Então, veja como o Palmeiras, ele, tendo o Everton no gol, é um time mais seguro defensivamente? É. Tanto que eu citei aqui, basicamente, uma oportunidade clara nesses jogos em que o Palmeiras não sofreu gols, exceção feita ao jogo contra o São Paulo, que o Palmeiras sofreu um gol, mas, olhando para esses 5 confrontos, o Palmeiras sofreu um gol, cada jogo tem ali uma ou duas oportunidades claras. Porque a defesa está mais sólida. A defesa está encaixada. Lembrando que antes, você pegar um recorte de 12 jogos antes desses 4, o Palmeiras sofreu gols em 10. E aí você vai falar, ué, mas você está elogiando o Everton? E acabou de falar que o Palmeiras sofreu gols em 10 dos 12 jogos antes dessa sequência? Então é só essa sequência que o Everton está bem? Calma, eu vou chegar lá. O ponto é, o Palmeiras impediu que o Everton precisasse aparecer tanto nesses jogos, mas quando precisou aparecer, ele foi lá e deu resultado. Agora, como eu disse, o Palmeiras melhorou muito seu sistema defensivo nesses últimos jogos. tem uma sequência boa no Campeonato Brasileiro, é a melhor defesa, mas também muito por conta da participação do Everton. E os números mostram isso. Não à toa, nenhum outro goleiro no Campeonato Brasileiro impediu mais gols do que o Everton. Estatística utilizada pelo Sofa Score. Muito confiável. O Everton evitou, de acordo com o Sofa Score, mais de 12 gols que o Palmeiras poderia sofrer. chances claras de gol, em que só o goleiro poderia evitar. Mais de 12. Número parecido, por exemplo, com o do João Ricardo do Fortaleza, que foram 11. Agora, em relação ao John, por exemplo, do Botafogo, o John evitou 6 gols. Léo Jardim evitou 5 gols. O Fábio evitou 10 do Juventude, ou melhor, do Fluminense. Mas aí nós estamos falando de uma equipe lutando contra o rebaixamento. Mesmo assim, o Everton é o goleiro que mais evitou gols, estatisticamente, no Campeonato Brasileiro. Além disso, o Everton é o goleiro que passou mais jogos sem sofrer gols. Dos 26 jogos em que ele entrou em campo até agora, ele saiu com baliza zero em 13. 50% dos jogos. Nenhum goleiro tem esse número no Campeonato Brasileiro hoje. Goleiro titular. Não estou falando do reserva que entra um jogo ou outro e aí tem 100% de aproveitamento. Goleiro titular. Nenhum tem esse número. Então, a boa, digamos assim, o bom aproveitamento do Palmeiras defensivo no Campeonato Brasileiro, sendo o melhor time nesse quesito, tem muito a ver com a participação do Everton. Seja no momento em que a zaga oscilava mais e justamente por isso ele aparecia mais, não à toa, ele tem esses números no Campeonato Brasileiro. seja no momento em que a defesa passa a ser mais sólida, poucas oportunidades são oferecidas para valer claras de gol para os adversários e o Everton mostra o poder de decisão dele. Não há dúvida de que ele é um dos pilares que faz com que o Palmeiras esteja na luta pelo título do Campeonato Brasileiro nessa altura do campeonato. Pelo menos essa é a minha opinião. Claro que você pode deixar a sua aqui embaixo nos comentários e espalhar o vídeo para a galera para debater, para conversar, para dialogar, para falar sobre futebol porque esse é o intuito do canal do Fragoso. Maravilha? Então faça isso, espalha o vídeo aqui falando sobre o Everton, bota nos seus grupos de redes sociais e debata. Não se esqueça de se inscrever no canal, não se esqueça de ativar o sininho, não se esqueça do like, do joinha, do hype. Não se esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo, claro, debata com a galera. O importante é que você esteja sempre por aqui, combinado? Bora falar de futebol.